Estava tão sozinho Já dormi em todos os braços Mas não pude te esquecer O meu coração que esmava bem no braço Parecia um pensamento Liberdade de você E é por isso que voltei pra nossa casa Tinha saudade como morreu de eu chorar Não vou mais deixar Outra bola se me machucar Digo meu olhar Me vai lhe perdoar